O Roger, pra gente entender então, o que que você acha que acontece com o seu pai? Primeiro, quanto tempo você não vê o Cid, não vê seu pai, e você acha que alguém, não tô dizendo a Fátima, qualquer pessoa ali, pode, esteja assim, blindando o Cid pra que ele não fale com você, com o outro filho, com o Rodrigo, ou você acha que realmente ele não quer mesmo, e ele deixa as outras pessoas falarem pra assim, facilitar, ficar mais fácil pra ele, pra ele não se expor tanto perante também a mídia. É, eu não vejo ele desde 2006, nunca mais. 2006? É. Menino, é muito tempo, né? É, bastante tempo, né? Desde essa data, nunca mais eu tive nenhum contato com ele, e ele foi totalmente blindado pela Fátima, totalmente blindado. E por diversas vezes você tentou falar com ele, tentou ir lá, e o que ele fazia? Diversas, eu tenho, eu até posso mandar pra vocês os e-mails, né, que inclusive eu tive essas respostas por e-mail, porque eu tentei manter contato com ele por e-mail, que era a única coisa que eu tinha, era o e-mail, então eu mandava e-mails de feliz aniversário, eu mandava e-mails de Páscoa. E nada ele respondia? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes ele respondia, às vezes ela respondia, até que então, um belo dia, chegou este e-mail, que ele não queria ter contato nenhum comigo, não gostaria que as pessoas soubessem que ele tinha contato comigo, e que ele tinha feito esse documento para me deserdar aí. Por que ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha contato contigo? É isso que eu quero, Cátia, é isso que eu quero entender, é isso que eu quero, eu quero saber por quê, eu quero que ele venha e fale, porque ele tá se escondendo, mas não precisa, né, não é segredo de justiça pra falar da sua vida, né? Ele não quer falar, ok, é porque ele não tem o que falar, né? Mas, mas eu vou te falar uma coisa. Quer dizer, até tem, de repente não possa, né? Sim. Não possa o quê? Falar? Não, ele tá falando bem. Porque faz uns dois anos, mais ou menos... Não, eu falo, não possa falar sobre o assunto, né? Um assunto motivo, talvez. Ah, mas se pela justiça... O motivo, né? Mas peraí, se pela justiça ele poderia falar, então, se ele não pode, é porque alguém falar pra ele não falar, mas não, assim, ele não pode seguindo a justiça. Ah, porque a vontade dele, né? Ele não quer, tipo, dar um motivo pra falar, foi por isso. É, eu falei que ele tá falando muito bem, porque faz uns dois anos, a gente foi com o Sidney, por sinal, um beijinho pro Sidney, a gente foi lá pra o Moarama. Ah, você falou. E aí foram vários apresentadores de várias emissoras, foi o... O João Kleber. O João Kleber, foi o Edu, foi o Mate, foi o Geraldo, foi o Serginho, o Malandro, e ele tava lá também, o Sidney. E Sidney junto com a Fátima. E a Fátima, de fato, cuida dele, não tô dizendo assim, separando as situações, não tô dizendo nada assim, diretamente, Roger. Zela por ele muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu via que tudo ele perguntava pra ela. A gente falou, pode fazer uma foto? Ele falou, Fátima, pode fazer a foto, né? Ela falou, ah, pode. Aí, você quer uma água? Ô, Fátima, posso tomar uma água? Então, às vezes, cria-se uma dependência emocional e mais prática também pra pessoa. E tá com 93 anos hoje. Mas há 15 anos atrás, não tinha 93 anos. Então, não tô dizendo que ela manipula nem que ela não manipula. Tô dizendo que talvez ele também ache mais fácil pra ele, nesse momento, terceirizar certas coisas. Então, ele vai perguntando pra ela o que ela acha interessante. Pra ele, aí ele segue. Mas, ao mesmo tempo, em relação a você, são 15 anos. Em algum momento, a ficha da pessoa tem que cair pra falar, ah, porque se o Roger tá me ligando tanto, vou ligar, né? Se não quero pessoalmente, porque a gente pode brigar, vou dar uma ligadinha. Por que não telefonar, Roger? É isso que eu não consigo entender. É, e também não existe briga, também, porque o nosso relacionamento foi sempre muito bom, muito bem, né? A gente jogava tênis todos os dias, a gente bebia juntos, gravava juntos. Tinha uma vida, viajava juntos pra fora, pra Disney, pra cá, pra Las Vegas, pra vários lugares. Então, eu não entendo mesmo o porquê do afastamento. E aí, também a Fátima, ela dificulta essa aproximação, porque ela não quer de jeito nenhum a minha aproximação com ele. Porque aí sim, que eu digo assim, aí sim é pensando em dinheiro, né? Porque daí ficam falando que eu estou pensando em dinheiro. Não, eu não tô fazendo nada por dinheiro. Eu tô só fazendo isso porque não aguento mais essa pressão, essa vergonha que eu passo, né? Todos os dias. Posso ser sincera pra você com uma coisa em relação a isso? É fácil também a gente pensar que a Fátima manipula tudo e que o Cid é coitado, porque não é. Porque ao longo de 15 anos, né? Ele também fez uma escolha. A escolha dele foi seguir o que ela falava. Porque senão ele não teria chegado onde ele chegou. Porque uma pessoa que é assim, marionete, que ouve todo mundo, não chega onde ele chegou. Então é uma pessoa que sabe muito bem o que quer, que tem foco, que vai atrás, que tem firmeza no que deseja. O que eu acho muito positivo, não tô achando negativo. Então eu acho que também não dá pra gente falar que a Fátima seja só errada nessa situação. Porque é cômodo pra ele, em muitas situações também. Hoje com 93 anos, mas há 15 anos ele não tinha 93? Não, não mesmo. Sabe por quê, Cátia? Porque isso é reincidente. Ele não fez isso somente comigo. Ele fez com a filha biológica e fez com o filho biológico. E a Fátima não presenciou essa parte da vida dele. Verdade. Tem pergunta pra fazer, Cintia? Eu acho, Cátia, que uma questão que o Roger tá colocando bem em pauta é a questão financeira. Então, claramente, a gente tem informações que realmente o Cid Moreira não estaria senil. Então, assim, é uma pessoa gozando da sua saúde mental. Esse afastamento, com certeza, não é influenciado por ninguém, como você colocou. Agora, Roger, a questão financeira. Infelizmente, falar em dinheiro, dinheiro é uma questão onde gera tremenda discórdia. Vai até além disso. E as pessoas se matam por dinheiro. Você coloca muito esse ponto. Então, pra você, esse afastamento, esse distanciamento, até o real sentimento que você deixou claro que é respeito, mas talvez já não seja tão amor. O dinheiro tá sendo a real razão de tudo isso? Não, muito pelo contrário. Porque esse processo, ele nem envolve esse dinheiro, né? É um processo mais por aquela coisa intelectual mesmo que eu acho que eu sofri durante esse tempo com ele. E eu falo muito nessa questão do dinheiro, porque tem muitas pessoas que estão vendo isso somente como dinheiro. Até porque eu não preciso do dinheiro dele pra sobreviver e não preciso depois de todo esse tempo que eu já me sustento sozinho, né? Então, eu não preciso dele pra nada. É aquela falta de amor e de carinho mesmo que não se teve. E essa coisa que a gente passa de é filho, não é filho. Sinceramente, pra mim, seria mais fácil eu não ser filho agora, nesse momento, do que ter um pai assim, dessa maneira. Eu acho que, pelo que eu entendi, veja se eu tô entendendo certinho, o que você quer é um reconhecimento até que ele mesmo diga da boca dele. E a gente abre o nosso espaço pro Cid, pro Cid, se ele quiser falar, porque a Fátima não adianta. A gente quer falar com o Cid, porque se a história é do Cid e com o Roger, então é com o Cid, o Cid que tem que falar. Eu acho que o que você tá buscando é ouvir dele. Eu não quero mesmo, eu não vou fazer, porque você fez isso, isso, isso. Aquele porquê. Por que que você fez isso e por que, se você me adotou, por que, se a gente vivia tão bem, por que? O que eu fiz que mudou? Porque aquela pergunta que qualquer um faz, né, Roger? O que eu posso ter feito, que eu não percebi, que gerou o oposto dessa história toda? E essa falta de resposta deixa a gente meio assim, sem entender, meio assim, perdido. Tentando toda hora procurar, buscando um porquê dessa finalização assim, né? E outra coisa que eu deixo aqui bem claro, caso ele queira falar comigo e a gente se encontrar novamente, esse processo ele pode deixar de existir no primeiro momento, porque a intenção dele não é essa, né? A intenção dele não é essa, a intenção dessa é por quê. Eu fiz isso porque era a única maneira de fazer alguma coisa, sabe? De tentar entender o porquê das coisas, né? Isso que eu não entendo. Então eu deixo aqui, se ele quiser. Claro, a gente pode sempre voltar atrás no que a gente fala, ou no que a gente, né, todo mundo merece, né, uma chance. Inclusive ele mesmo narra muito na Bíblia, né, em relação ao amor, que o amor tudo supera, o amor tudo suporta, né? Então vamos deixar o amor, né, passar por isso e botar uma pedra em cima disso, né? É verdade. Agora eu vou te falar uma coisa de experiência própria. Eu acho que você falou muito bem, vamos fazer e dar uma segunda chance. Só que você está dando a segunda chance, mas a gente também tem que, às vezes, entender que a nossa parte quer uma segunda chance, mas a contraparte não quer uma segunda chance. E que aí, se isso de fato acontecesse, você vê que nem assim, você conseguiu que ele ligasse para você, que vocês conversassem, que te chamasse para ir lá e vocês só esclarecessem isso. Quer um conselho? Bota uma pedra nisso para você tocar a sua vida e você não continuar com aquele sentimento ainda dentro de você, porque isso faz muito mal para a gente, de experiência própria. E aí tem hora que a gente está falando, tudo bem, eu dei uma segunda chance para mim e para ele. E ele não aceitou minha parte ofícia. E quanto à parte da justiça, mesmo que você depois não queira o dinheiro para você, da sua parte legal, você doa, faz outra coisa. Mas se é seu de direito, a gente tem que fazer o que a gente acha correto, se você é filho, você tem que ter direito ao que essa partilha. Certo. Só para deixar que esse processo, ele não envolve herança também, tá? Não tem nada a ver com herança. Não, eu sei, eu sei, mas digo porque ele te deserdou, né? E como não existe isso no braço de deserdar, é isso que eu estou dizendo. A herança vai ser sua, né? Entendeu? Não existe isso, então estou dizendo justamente nesse, daqui, se Deus quiser, 20 anos, nesse pós-morte aí dele, para a gente poder saber o que é certo de se fazer, o que a justiça manda.